Marcos Ani andando no retorno a pio E este ano dele cheio de trinta senza lui E o couro de metano se sa l'anima Nel freio de uma que no grito de citar A escolha e o banco eu vou tomar que dentro me Educe e o seu inspiro vira pensere minha Distanci no me sembra não divida-te Marcou e bate forte dentro me Que saci tu me penserai Se coito e no parlimar Se te nasconde comem-me E su ciclis guarda e te li estai E que eu se camerando voi Mangiare e stringe forti a te Coito e no pioggio non lo sai Quanto outro male de fora Da solitudine Marcos Ani andando no retorno a fotografia Ai que eu que de bambino um pouco timido La stringo forte o cuore sento que eu sei Pra convertir inglês e matemática Tu padre sou em você que monotonia Lui custo e no pioggio non lo sai Lui custo e no valor de a conta do via Lui custo e no pioggio non lo sai Lui custo e no ganho 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 Amém